Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, na chuva hoje, gravando vídeo aqui. A gente até demorou pra soltar vídeo aí, mas vai sair agora. Com chuva ou com sol, a gente vai gravar, beleza? Então, golzão hoje, track. Vou mostrar pra vocês, então solta a vinheta aí, vamos embora. Olá galera, meu nome é Peterson, sou proprietário aí do Golzinho G8 aí, track. Falar um pouquinho desse carro aí, pra começar, no início, eu tinha um Palio Sapão, deu aquele modelo Whey. Pô, aí, montei o carro todo, tava filezinho, do jeito que é o sonho de criança, né? Aí, acabou que eu sofri um acidente em 2019, perdi o carro. Aí, aconteceu que eu desisti do meu sonho, desisti de fazer o que eu mais queria quando era criança. Aí, deu na cabeça de comprar outro carro. Aí, eu saí que nem um louco, procurando, procurando. Aí, bateu na mente, pô, vou procurar um gol. Aí, achei esse gol. Golzinho 2018, modelo track, completo, 1.0. Ele tem, se não me engano, 86 cavalos. Pô, um carro sensacional. É aquele velho ditado, né? Ah, carro três cilindros não presta, carro não sei o quê. Porra, um carro três cilindros que eu dou um voto positivo pra ele ali. Sensacional o carro. O carro tem suspensão a 8mm, ponta de eixo, eixo atrasado. Porra, as rodas, sensacional. Exclusiva, ninguém tem. São da Volvo XC60, se não me engano. Tala 7,5, na frente e atrás. Pneus 165, 35. O famoso fio dental, né? Que o pessoal fala. Complicado demais pra andar, mas gostosinho. Música Muita coisa pra falar não. Agradecer amigos e companheiros ali, de equipe, de serviço, que sempre estão ali pra apoiar. Alguns pra negar, apoia alguma coisa, né? Mas sempre tem um ponto ali pra levantar a autoestima da gente e seguir em frente. Pra não poder abaixar a cabeça. Os mais jovens aí, pô, tem um sonho de ter um carro rebaixado, umas rodas, um somzinho e tal. Vai na luta. Vai atrás do seu sonho. Pô, não é tão fácil. Eu lutei, eu tenho aqui, meus 23 anos aqui, não foi fácil ter um carro desse aí. Ainda luto até hoje pra ter ele melhor do que eu sempre sonhei. Pô, meu conselho, não vai pro mundo do crime não. Não vai procurar o lado mais fácil. Sempre é o que minha mãe dizia. Pô, se tá fácil, tá errado. Vai procurar algo ali que te dê trabalho, que você consiga com muito suor, com muito esforço. Pô, nada, nada vem pra você fácil. Se vem fácil, vai fácil. É, o que eu tenho em mente é isso. E você quer ter seu carro, sua moto, o que você sonha, assim, de objeto, de bem material, pô, luta, você vai conseguir, independente do que você é agora ou do que você é daqui dois anos, dez anos, sempre você vai conseguir o que você sonha. Bom, lá, vou agradecer aqui primeiramente a Deus, né? Aí depois vem a família, minha mãe lá também me agradece bastante pra ela, me ajuda pra caramba. Pô, terceiro, amigos, os amigos de verdade que estão do meu lado, bem na dificuldade que eu já passei. A equipe garagem no tal também, que, pô, tá sempre me apoiando, me apoiou bastante na dificuldade que eu passei uns dois anos atrás. E agradecer também a nossa amiga aí da nave de quebrada, pô, sensacional o trabalho de vocês aí, pô, tranquilão. E, vou falar mais uma coisa, pô, se inscreva lá no canal, dá um like lá, curte os vídeos lá, pô, sensacional o trabalho da galera. E, vou falar mais uma coisa, pô, sensacional o trabalho da galera.